mais informativo advento hoje eu Wesley estou aqui na fábrica para ensinar você montar o reabacedor nos nossos pulverizadores 400 e 600 com barra de 6 e barra de 8 que de linha eles não acompanham o reabacedor e se você decidir a colocar o reabacedor é bem simples e dá para adaptar o seu pulverizador de outra marca vamos lá então ferramentas chave de fenda chave inglesa uma furadeira acompanha no kit você conferiu aí no nosso site mangueira registro e reabacedor para adaptação no nosso pulverizador nós mandamos essa conexão aqui vamos lá então vou pegar todas as ferramentas todos os itens vou colocar aqui já do meu ladinho aqui ó para ficar mais fácil para vocês poderem entender vamos lá então primeira coisa é colocar o registro esse registro ele vem a saída de 3 quartos que é para a mangueira lá né que vai lá para o comando e a mangueira 516 que vai ser pulgada aqui no reabacedor para vocês entenderem vamos lá ó deixa a peça do lado chave de fenda você solta a mangueira eu já deixei tudo solto aqui já tira a mangueira chave inglesa você tira a conexão tirou perfeito isso daqui você já pode guardar ficou uma uma saída de meia polegado não ficou eu mando essa conexão como vocês podem ver nos nossos pulverizadores no kit não acompanha coloca na bomba porque esse registro ele apenas desvia água né você girando vai sair água para esse lado tirando sai água para esse lado perfeito para esse reabacedor funcionar é bom frisar que ele é bem simples é só a bomba injetar água aqui dentro que ele já começa começa a fazer a sucção aqui já vamos lá então para continuar ó coloquei a conexão vai pegar esse registro né e vai arriscar na conexão ó rapidinho eu quero fazer esse vídeo na íntegra né para não ter dúvida vai ser sem cortes rosqueia ele aqui é óbvio vai estar passando furlong né feito isso ó você aperta tá bem apertado volta a conexão ó três quarto porque a conexão tem que ser três quatro vocês não tiraram essa para você pulgar a mangueira ó você vai pulgar a mangueira aqui ó e apertar a abraçadeira ó apertou a abraçadeira certo do outro lado conexão cinco dezesseis ó só um segundinho pronto ó tá montada a conexão só para vocês entenderem como é que funciona isso aqui ó a pressão da água entra aqui com esse registro para lá né deixa eu levantar aqui a mangueira para lá direcionar a água lá para o comando onde vai pulverizar para cá desviar a água da bomba corta aqui né e vai lá para o reabacedor né então essa parte está montada o reabacedor é bem simples ó com a furadeira vai fazer um furo no tanque vai fazer um furo no tanque eu já deixei furado aqui já é óbvio né qual que é a medida desse furo vai tirar essa tampinha é essa medida da porta aqui ó se você não tiver serra copo o que que você vai fazer só com a pontinha da broca você vai fazendo vários furinhos um do lado do outro aqui ó aí você consegue fazer nessa medida então eu já furei tá vendo o furo ali observe como eu vou colocar essa peça ó que vem no kit só para você ver eu já tirei a porca já ó então você despluga por dentro do tanque pega a porca tenta mostrar para vocês aqui na íntegra o vídeo vai ficar grande eu sei mas vocês não vai ter dúvida para montar o reabacedor então eu furei coloquei a peça a peça vermelha que já vem com a mangueira já tá vendo a mangueira preta para não confundir tá vendo ó já vem com a pecinha vai ser plugada aqui em cima ó tá quase montado nosso reabacedor coloca a trava ela gira para onde tiver a represa e a mangueira da ponta aqui ó repara ó mangueira da ponta é lá embaixo do registro ó vamos descer aqui ó frisa aqui bem para os clientes ó não errar na hora da montagem solta solta a braçadeirinha né e vai aqui ó bem nessa saída então mais uma vez eu quero frisar para vocês que esse registro aqui nada mais é que ele desvia a água vai lá para o regulador de pressão certo só que não vai reabacer porque não vai ter a água para cá girou corta a pulverização e vai para o reabacedor feito isso ele já vai suga a água da represa e para finalizar e cadê o mangote né o mangote é esse você vai estar pulgando aqui ó ó olha que bacana você pluga direciona para onde quiser coloca dentro da água para ele funcionar mais uma vez terceira vez explicando só girar o registro ó gira o registro a água da bomba vai desviar para cá vai acontecer o vácuo e ele vai estar reabacendo aí na sua represa então explicação demorada mas completinha sem cortes para você montar aí na sua propriedade um abração aí e aí Legenda Adriana Zanotto